Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo aqui no canal Dica é Daniel E galera, é o seguinte, estou tentando fazer vários vídeos aí ao mesmo dia Lendo os comentários, no comentário você vira conteúdo Então comenta aqui, faz uma pergunta interessante que vai virar print, beleza? Vou estar produzindo conteúdo em cima do seu comentário, ok? Estou tentando fazer vários vídeos aí para poder ver se eu decolo esse canal aqui Porque o canal não vai vir para semana, então nunca vai crescer, né? O Dica Shark, acho que é isso, né? Ele colocou assim, Daniel, tudo bom? Tem um site que está no início, estou tentando aprovar na AdSense E queria trabalhar com tráfico pago, dá para ter ganho só na AdSense? Então vamos lá, outra coisa é o seguinte pessoal Se inscreva no canal, ative o sininho e em breve vou estar mostrando o vídeo aqui Eu montando um cenário novo, né? Porque eu gosto de um quarto canais e quero ter dez canais no ano que vem E vou mostrar para vocês aí o passo a passo e tal Como montar um cenário que seja versátil, né? Versátil para todos os outros tipos de canais Porque eu tenho um canal de futebol e tal Então esse cenário aqui eu montei para um canal Que é canal de cartão de crédito e banco Então não tem nada a ver com o futebol Botei a bandeirinha aqui, mas ele está muito feio esse negócio Vou mudar, cadeira nova também Porque essa cadeira está fazendo barulho, vou comprar Enfim, vocês vão ver aqui Como é que se monta um escritório que tenha três passos Seja bonito, confortável e produtivo Tem que ser um negócio que seja fácil Aperta um botão, acende a luz, já liga o microfone Ele liga a câmera e, enfim, seja produtivo, entendeu? Que seja bonito, legal de você ver e muito confortável também de ficar Dá para ganhar dinheiro comprando tráfego pago só para a licença? Vou te falar que hoje em dia quem está conseguindo fazer isso está, ó, quietinho Está quietinho na dele, tá? Porque, galera, antigamente no Facebook, você comprava tráfego no Facebook, cara? Eu mesmo comprava, assim, 100 reais de tráfego no Facebook Conseguia ganhar 500 reais no AdSense Ganhava 200 dólares Você converte em real, dava 500, 600 reais e tal Que era muito barato anunciar no Facebook E a política era bem mais fraca A política dele era bem mais fraca Então você conseguia passar praticamente qualquer coisa E você fazia várias campanhas E todas elas davam lucro, todas No mínimo você trocava seis por meia dúzia Aí você tirava aquela campanha do ar e tal Hoje o anúncio está mais caro Está muito chato de aprovar a campanha Né? E... Assim, o que acontece? Antigamente também você colocava vários anúncios e tal Então você ganhava muito dinheiro Hoje em dia, pessoal Está mais difícil Então tem gente que ganha dinheiro fazendo isso? Tem Só que quem está ganhando, como eu falei Está quietinho Não está contando, tá? Eu acredito que não seja mais pelo Facebook Tem muita gente Estava uma onda aí de arbitragem Comprar tráfego no Facebook Ganhar com a AdSense Só que, cara, não dá para ganhar só com a AdSense Geralmente, hoje em dia, está ficando sempre com a meia dúzia O que eu vejo hoje as pessoas fazendo é Comprando tráfego de push notification Ou fazendo paginação no Tabula Ou outro site igual o Tabula Assim que você compra tráfego Só que fazer paginação é proibido Então o que a galera faz? Ela sobe uma campanha normal Fiz um vídeo falando sobre isso, né? Vê esse vídeo aí que é melhor Está bem mais explicadinho Aqui eu vou falar só por baixo Você sobe uma campanha normal O Tabula aceitou O cara vai lá e modifica tudo E faz paginação E aí ele ganha dinheiro Praticamente infinito com a AdSense Ele paga ali Dez centavos por um clique, né? E está ganhando aí cinco reais Em cima de dez centavos Então o que acontece? Eu conheço um cara Um amigo meu De internet Que ele ganha muito dinheiro mesmo Muito dinheiro com AdSense Só que o que ele faz? Ele faz o seguinte Ele investe ali, por exemplo Ele compra mil Dois mil Três mil, quatro mil reais de tráfego E com aquele tráfego Ele captura aquelas pessoas Não tem como capturar tudo Mas ele captura uma boa Uma boa porcentagem de pessoas Captura de e-mail Puxa notificações Você sabe o que é puxa notificações, né? Quando você entra num site de primeira Vai aparecer uma notificaçãozinha aqui em cima, né? Dizendo se você quer permitir Que o site te envie Artigo no seu computador Ou no seu celular Se você clicar em permitir Aí é igual o sininho do YouTube É a mesma coisa Quando você se inscreveu Se inscreve no canal e ativa o sininho Quando você pega o seu celular Tem lá a notificação do YouTube Que é aquele canal Que você se inscreveu Acabou de postar um vídeo Tem isso pra site também Tá? E aí você pode baixar Tem o TruePush Tem o OnSign Hoje em dia eu tô usando o TruePush E capturar e-mail Beleza? E levar a pessoa Pro grupo do WhatsApp Grupo do Facebook Enfim Você tem que tentar capturar O máximo possível Daquela sua audiência Segurar ela pra você Pra quê? Pra os próximos artigos Que ela fizer Ela consegue ir no orgânico Trazer aquela pessoa novamente Pros próximos artigos Então o cara Vamos supor Colocou lá Comprou tráfego E conseguiu 50 mil de tráfego 50 mil pessoas Ele conseguiu capturar 10 mil Exemplo Aí foi lá 3 mil pro e-mail 3 mil pro Puxa notificação Algum grupo do WhatsApp E tal Os próximos artigos Que ele vai fazendo Ele vai enviar e-mail Marketing Né? Vai colocar os artigos Nos grupos do Facebook Ou no grupo do WhatsApp No Telegram Enfim Puxa notificação E aquela pessoa Que veio com tráfego pago Ela vai visitar Ou sair dela de novo Só que num artigo De graça Né? No caso Que ela capturou Aí É aí que ela tá ganhando Só que assim O que eu vejo O que eu vejo É que essas pessoas Não trabalham Só com a AdSense Cara Não Comprando tráfego não Eles tem AdSense Eles tem Hotmart Eles tem Cara Sei lá Tem Amazon Né? Porque você pode Se afiliar a Amazon Tem a Shopee Eles tem outras coisas Só a AdSense Hoje em dia Pra comprar tráfego Tem como Eu não vou falar Que não tem Com certeza Tem ganhando dinheiro Só que cara Tá mais difícil Na moral Tá mais complicado Eu não apoio Nunca apoiei Se você viu um vídeo Meu falando aqui Eu apoio Você trabalhar Só com a AdSense Cara Eu pode Pode falar Que eu vou deletar o canal Porque Eu com certeza Tava bêbado Não apoio Você trabalhar Só com a AdSense Você tem que ter Outras fontes De monetizar seu site Seu site Seu canal no Youtube Não dá pra trabalhar Só com a AdSense Não dá Principalmente comprando tráfego Não tem como É Tem como Mas eu vou te falando Nego tá quietinho Só ganhando dinheiro Tá Agora Dá pra ganhar dinheiro Com tráfego pago Fazendo Tendo AdSense Tendo Hotmart Tendo Amazon Produto da Amazon Porra Dá pra ganhar muito dinheiro Aí sim Dá pra ganhar muito dinheiro Beleza É o que eu recomendo Aí você vai ganhar dinheiro Só com a AdSense Cara Eu tenho que descobrir Algo muito sinistro Um tráfego Bem barato E geralmente Tráfego barato É tráfego Que o Google Não gosta muito Dependendo da empresa Tem que tomar cuidado Beleza Dá pra ter um ruim legal Beleza Dicas Shark Então assim Falando diretamente pra você É o seguinte Deve ter alguém Que realmente está ganhando Um dinheiro Só com tráfego Pago Só com AdSense Deve ter Só que Eu não conheço ninguém Eu não conheço ninguém Que eu saiba Elas têm outras Monetizações Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui E fui E Deve ter